Esse é a tropa dos fluxos, sucesso com a mulherada Clube da 17 Aqui a concorrência chora Chora, neném E se é o Didi do Si, caralho, só lança as bravas O baile da 17, o baile tá gostosinho O baile lá das casinhas, o baile tá gostosinho Ela desce a xereca, bem devagarinho Ela sobe a xereca, olhando pra mim Ela desce a xereca, bem devagarinho Ela sobe a xereca, olhando pra mim Ela desce a xereca, bem devagarinho Ela desce a xereca, bem devagarinho Joga ponta num vilão, mostra seu potencial Joga ponta num nem, mostra seu potencial Vem cavalga no cavalga no cavalga, com a xereca no pau Vem cavalga no cavalga no cavalga Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamo foder na onda, espirra lança perfume Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Vamo foder na onda, espirra lança perfume Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Ela desce a xereca, bem devagarinho Ela desce a xereca, bem devagarinho Joga ponta num vilão, mostra seu potencial Joga ponta num nem, mostra seu potencial Vem cavalga no cavalga no cavalga, com a xereca no pau Vem cavalga no cavalga no cavalga Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamo foder na onda, espirra lança perfume Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Pivo, 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 pivo Toma, toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Vamo foder na onda, espirra lança perfume Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta Fica de quatro agora e toma buceta